Eu vou tentar falar em dez minutos o que eu ia falar em vinte, porque eu até antecipei de manhã para vocês algumas ideias. E a questão do compliance tem muito a ver com as redes de escolas, as faculdades, as escolas de médio e maior porte. A escola pequena é mais difícil ter isso aí. Mas a ideia é interessante, e eu quero colocar para vocês, que compliance tem a ver com conformidade. E essa ideia está vindo com força no Brasil desde 2013, porque foi sancionada uma lei, que é chamada Lei da Empresa Boa, é um apelido que ela tem, que é a Lei Anticorrupção de 2013. E ela determina a instalação dos programas de compliance naquelas empresas envolvidas em possíveis situações com o poder público. Mas a ideia de se ter conformidade com a lei e de se respeitar uma coisa que não está na Constituição, não está em lei nenhuma, mas já estão começando a falar que é o princípio da integridade, isso está chegando nas escolas. Já desde o ano passado, não sei se vocês acompanham, tem um canal que chama Cyberbullying, só que não, no YouTube, que a doutora Ana Paula coordena lá, e ela já falava isso desde o início do ano passado, olha, nós podemos levar a figura do compliance escolar para frente, principalmente para as grandes escolas e para as médias escolas, ter esses programas de integridade, programas para prevenir o descumprimento da lei e a questão do bullying. Ela está aí, porque tem três leis federais, na verdade, duas, porque uma trata do Dia Nacional de Combate ao Bullying. Tem a de 2015 a 2018, e isso estaria dentro desse pacote de cumprir as leis. E, gente, a empresa tem que cumprir as leis, mas a empresa também é pressionada a dar lucro. Então, nós sabemos que é muito fácil falar da questão da integridade, porque a empresa que não dá lucro quebra, mas se eu fizer isso ao pé da letra, e tem discussões de divergências jurisprudenciais, sobre se alguma coisa tem que ser cumprida ou não, mas, gente, a lei tem que ser cumprida. E pega mal para a empresa, cada vez mais, ela ser envolvida em uma situação de descumprimento de lei. Eu não sei se vocês acompanham nas redes sociais, mas, cada vez que poca um caso de cyberbullying, o nome de uma empresa grande, que, de repente, tem 100, 200 anos, ele tem um desgaste. Então, empresas que têm 200, 300 anos, que estão no ramo de educação, elas estão, nos últimos cinco anos, sofrendo desgastes sucessivos por conta de situações de cyberbullying e bullying também. Então, isso aí, nós não podemos deixar de lembrar que essas leis têm que ser cumpridas também. Se você cumpre a lei do bullying, e que tem os projetos, e lá tem no artigo 4º, os requisitos do programa de bullying, você tem como se resguardar dessas situações. E, eventualmente, se ocorreu uma ação judicial porque a situação deu errado, depois, tem até como você se defender. E, eventualmente, se você não conseguir provar que você totalmente, a sua escola totalmente isenta de alguma responsabilidade, você pode conseguir uma redução substancial, de repente. Às vezes, você vê pessoas pedindo aí 50 mil, 100 mil de indenização por dano moral em situações envolvendo ocorrência de bullying, e, eventualmente, a escola é condenada a 3 mil, uma redução de 90% do que se pretendia. Foi uma vitória. Foi uma vitória perto do que... Mas o estrago por nome da empresa, ele fica. E eu vejo uma dificuldade nisso, não sei se vocês têm notado. São, sistematicamente, as mesmas escolas que vão se envolvendo, uma atrás da outra, nesses problemas. E aí, é o seguinte, você vê, de um lado, aquela propaganda aqui, a melhor escola do mundo, é a escola que tem esses valores, aqui nós não estamos apenas atrás de... De Enem, porque muitas dessas escolas pregam isso. Nossas escolas aqui é desse tipo. As escolas que só estão buscando resultados são outras. Mas o pau está quebrando de bullying, cyberbullying, do mesmo jeito que nas outras. E, de uma forma, assim, até que nos surpreende, como que está ocorrendo muito nessas outras escolas que se propõem a uma outra abordagem. E esses programas de compliance, então, eles buscam evitar o descumprimento de normas, de leis. Um tipo de descumprimento de normas lá, que tem a ver muito com a nossa situação de bullying, cyberbullying, eu não sei se vocês concordam, é a questão trabalhista. Eu vou explicar por quê. Quando se fala em bullying, todo mundo aqui está preocupado. Mas você vai ver que na sua escola, nem todo mundo está preocupado. E, muitas vezes, a própria direção da escola não tem o cuidado de reproduzir esse conhecimento que a gente está discutindo aqui para todo mundo. Aconteceu uma situação muito interessante. Eu sou de Valadares, né, gente? E eu sempre, quando eu vim aqui em BH, como todo bom valadarense, eu adorava andar de 8001, né? União Senhor. União Senhor, não, é. Ana Lúcia... Ana Lúcia, não, é 8001 A. Ana Lúcia BH Shopping. É. Então, gente, eu não sei. Passei no concurso de promotor, mas eu ainda gosto de andar nesse ônibus. É uma coisa saudosa, né? Eu desço ali perto do ponteio ali, eu viro para a esquerda, eu olho, assim, aquela cidade bonita, iluminada, né? E aí eu tinha dado uma palestra de bullying num colégio particular aqui. Vamos falar o nome dele. E tinha lá 600 pessoas, aquele time foi maravilhoso, todo mundo gostou e tal. Na hora que eu estava no meio do caminho, abriu a porta do ônibus, entraram 15 pessoas do colégio no ônibus. Isso foi um dia depois. Aí eu, nossa, o pessoal do colégio, eu estou vendo o uniforme ali e tal. Aí eu fui, levantei do meu lugar, fui lá. E eu falei, gente, e aí, tudo bem? Vocês são do colégio? Ah, são, preciso tal, tal. Pois é, eu estive ontem lá, falando sobre bullying lá e tal. Hum? Nenhuma das pessoas que eu abordei ali naquele momento sabia. Então, gente, o pessoal da área administrativa, muitas vezes, não é envolvido nesse conhecimento aqui. E sabe o que acontece? Acontece uma situação que eu presenciei, que aconteceu em Valadares, que ocorreu em Valadares, e eu cito até no meu livro, um pai que trabalhava no... é servidor da justiça, contou para mim que ele chegou num colégio desses que não pregam o resultado acima de tudo. E aí ele falou assim, minha filha está sendo vítima de bullying, e aí eu queria que isso resolvesse para mim. E na hora não tinha, era a hora do almoço, não tinha professor e não tinha, inspetou lá. Tinha quem? O servidor da área administrativa. Aí ele contou para lá, o que aconteceu isso com minha filha, isso aqui lá, minha filha está se xingado, isso aqui lá, tal, tal, tal. É só uma coisa aí. O servidor da área administrativa teve uma ideia brilhante. Oh, que engraçado. O agressor está aqui dentro, você quer lá conversar com ele? Gente, pensem bem, você pode ter o melhor programa anti-bullying do mundo. Se o servidor da área administrativa que não receber a formação, fizer isso, ele está expondo você. Pensem bem o grau de problemas que... Aí o que acontece? Como ele trabalha no judiciário, ele foi, formou em direito e falou assim, não, se eu for lá, pode dar um problema muito maior do que o problema da minha filha, e aí ele não foi. Então, gente, é muito importante que o pessoal da área administrativa receba essas formações também, isso não pode... Às vezes eu vejo assim, um bullying, esse assunto de professor, não é da minha conta, não. É da conta de todo mundo da comunidade escolar. Isso é muito importante. A gente tem que pensar que esse assunto é nosso. E muitas, algumas redes, elas, às vezes o programa anti-bullying deles, formalmente está maravilhoso, mas na prática não funciona. Esse caso mesmo, para mim, é uma prova prática que eles não estão trabalhando de uma forma de conformidade com a lei. porque podem estar fazendo um programa fantástico lá para colocar no site da empresa, mas um servidor da área administrativa que, de repente, nem está sabendo de nada, pode chegar e falar assim, ó, que coincidência, o agressor está aqui, vai lá conversar com ele direto, e aí colocar o bom nome da escola, e, gente, reputação, isso é um ativo que a escola tem. É igual eu falo com vocês. Ele foi construído ao longo de 200, 300 anos, e, de repente, ele pode, num ato desse, alguém que não recebeu a formação, gente, nós sabemos que os professores não estão recebendo a formação disso. Um dos requisitos lá do artigo 4 é a formação dos educadores, a formação dos professores, não estão recebendo. O pessoal da área administrativa não está. Então, o programa de compliance, ele busca fechar essas arestas também. Então, vamos tratar do treinamento do pessoal da área administrativa, treinamento dos professores. essa questão que foi falada aqui, a questão de alguns tipos de contato digital que existem entre professores e alunos, e isso expõe a escola a uma situação muito pericosa, e as situações, assim, nós temos informações aqui do Ministério Público, recebemos já, de contato até de filhos de colegas, de conversas que são muito estranhas. E, eu não estou, eu acho que a gente tem que criar um clima de desconfiança com nada. Mas, recentemente, a doutora Cris, ela sabe, o Ministério Público, ele lançou várias operações de combate à pedofilia na internet, e eu estava no plantão, numa audiência de custódia, chegou muita gente presa, e muita gente acima de qualquer suspeita. Chegou professor, chegou médico, chegou gente que morava lá no bairro que eu moro, muito, falando tal, parecia certinho, e olha, estava fazendo coisa errada, coisa muito errada. E, olha, gente, não sei se vocês já ouviram falar isso, em livros de criminologia, eu já tinha ouvido falar isso, esse pedófilo, ele quer estar perto da criança, ele não vai querer, o pedófilo não vai querer ir para a Marte e ficar lá sozinho, ele vai querer estar perto das ovelhas, entre aspas, então a gente tem que ter que tomar cuidado com isso aí. Alguns tipos de comportamentos que a gente vê, eu acho, Moacir, as suas observações são fantásticas, e a gente na escola também tem que te confiar, se você começar algum comportamento inadequado, opa, alguma coisa pode estar acontecendo aí, vamos nos preservar. Essa questão dos requisitos do artigo 4, eles são a base do programa de compliance educacional. Você pode ter o melhor programa do mundo, mas se não tiver atendendo os requisitos, os oito requisitos da lei do Bulli de 2015, o seu programa está falho. E você só vai descobrir isso na pior hora do mundo, na hora que, pô, há um escândalo na internet que a escola foi envolvida, porque a primeira coisa que vai ser pedido numa investigação é, aqui, tem uma lei de 2015 que fala um programa de combate ao Bulli, de prevenção. Cadê lá? Cadê o seu co-projeto? Cadê o seu programa? Eu não fiz. Ou então, se você fez, muitas vezes esses programas são muito mal feitos, são formais, é igual o site da escola, só tem maravilha, mas não, mas aqui, se fosse isso, não tinha acontecido Bulli na sua escola, e nem o cyberbulli. Então, vamos tomar cuidado que a pior hora para se descobrir isso é quando acontece um problema de Bulli e cyberbulli, porque aí você pode até ser responsabilizado com muito mais severidade. Quando a escola é reincidente, aí que cai muito as objeções, tá bom? Então, vamos tomar cuidado que a gente tem que ficar atento porque o que está vindo aí pode não ser tão bom para as pessoas que nós estamos defendendo. Muito obrigado. 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 Obrigado.